E eu vou aproveitar esse tempinho, eu prometo que não vou ser muito longo, mas eu preciso bater um papo sério com vocês sobre esse curso, sobre o nosso trabalho aqui. E da mesma forma que eu tenho disposição, vontade e boa vontade principalmente e paciência para produzir esse material aqui semanalmente, para estar aqui presente toda terça às 8 da noite, eu vou pedir a você que está assistindo agora ou assistindo depois a gravação da aula, que tenha também a paciência de ouvir um pouquinho o que eu tenho a dizer, porque é muito importante. Vocês sabem inclusive que a minha fidelidade a esse trabalho, a esse curso de Shell que eu sempre quis fazer, é tanta que na quarta aula, no dia seguinte da quarta aula, eu tive um infarto e voltei para dar a quinta aula na semana seguinte, no mesmo horário, estava tudo ali, tudo certo, preparei direitinho durante a semana, mesmo de molho, por causa do problema de saúde. E também agora, esse fim de semana, hoje vocês devem reparar que eu vou ficar toda hora tirando cabelo do olho, cabelo que eu não tenho do olho, ou então fechando o olho para enxergar algo diferente, ou então forçando mais para ler o chat, porque nesse final de semana eu sofri também algum problema internamente no olho esquerdo, e a minha visão está bem prejudicada, tem uma mancha, enfim, bem no ponto focal aqui, e isso me atrapalha bastante, mas enfim, o que eu quero dizer com isso, não tem nada a ver com ficar reclamando de saúde, ser papo de velho, ah, minha saúde está assim, está assado, tem a ver com o trabalho que eu tenho feito aqui para a comunidade já há quatro anos, e que depende muito do apoio de vocês, e nesse aspecto, realmente a coisa está ficando muito difícil, eu não vou parar, não tenho esse papo de desistir, nada disso não, mas eu preciso apelar a consciência da galera que eu espero esteja aproveitando esse material que a gente produz aqui no canal, porque está bem complicado mesmo, o Pix, pessoal aqui tem dado seus Pix aqui, mandaram aquele cafezinho no Pix, eu sou super grato, espero que continuem, mas eu vou mostrar para vocês que nós temos uma meta no Apoia-se, tem o link também na descrição do vídeo, e já está aqui há muito tempo, essa meta está desde o dia que eu criei o Apoia-se, inclusive a intenção é que batida a meta, isso já faz quase quatro anos, a gente faria tudo gratuito por aqui. Teve uma oportunidade que eu aproveitei, temporária, é claro, e que me permitiu começar esse trabalho gratuitamente para todos, mesmo sem ter atingido a meta. Mas veja, nós estamos aqui com 48% já há mais de dois anos, e este pessoal é o único rendimento que eu tenho, isso quando todo mundo que está contribuindo no Apoia-se tem condições de dar o seu apoio. Então o meu apelo é, considere realmente de coração contribuir, veja, nós somos 7 mil aqui no YouTube, tem mais de 400 e tantos lá no grupo da comunidade DebsXP, no Telegram, tem um pessoal ainda que curte o nosso trabalho, mas está lá no grupo do professor Cretil, do curso Gnu, tem também o pessoal do grupo BESHBR, tem o pessoal do Twitter, esse pessoal todo, eu não digo nem todo mundo, porque tem muita sobreposição, né, de seguidores, de inscritos, etc, mas enfim, se a gente pensar que apenas 10% desse pessoal tivesse condições ou se dispusesse a se comprometer com uma doação que fosse de 5, 10 reais mensais, do que não paga nenhuma cerveja, que todo mundo toma no final de semana, que não paga uma coxinha com um suco, sabe? Se 10% da nossa galera tivesse condições de parar, pensar, olha, esse trabalho que ele está fazendo pode ser útil para mim e para outras pessoas, principalmente para outras pessoas que não têm como pagar custos. Veja, isso seria o suficiente para bater essa meta e ainda superar. Observem aqui que nós temos 36 colaboradores no Apoia-se e 36 pessoas que aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades, estão ali garantindo um pouco do que está ali na, do que está aqui como arrecadado, né, porque isso aqui na hora do pagamento, às vezes um tem um problema, outro tem um problema, e é por isso que comunidade é interessante, porque justamente quando um tem dificuldade, o outro vai e segura a peteca, né, Então, eu queria fazer esse apelo, porque de fato, esse é o meu rendimento mensal fixo, eu tenho mais um aluno particular, que também me ajuda, mas veja bem, uma família, um trabalho desse, energia elétrica, nós temos aqui a própria manutenção do computador, que se pifar já era, não tenho nem como recorrer ao substituto mais, Então, é uma situação bastante crítica, que fora esses detalhes técnicos que envolvem a transmissão, envolvem também a minha vida diária pessoal. Eu sou professor desses assuntos, eu até pouco tempo atrás, eu vivia das inscrições mais do que o do próprio Apoia-se, né, das inscrições, e resolvi, não, não vai ter mais inscrição, esse era o meu sonho, desde quatro anos atrás, quando eu lancei o, aqui mesmo no Apoia-se, o programa, Programar Liberta, porque eu acredito no potencial emancipador que a gente tem desse tipo de conhecimento. Eu gostaria de ter feito muito mais por aqui, gostaria e poderia ter feito mais, mais, mas, de fato, essa luta diária pelo pão de cada dia, né, mais esse compromisso com a qualidade que eu tenho, espero que isso se reflita no que vocês recebem, eu espero que tudo isso, é, é, seja, de fato, um gerador de oportunidades. Eu espero mais do que isso, eu espero que esse, essa minha forma disruptiva de ver, a, de ver o trabalho, de ver a participação da comunidade em relação ao trabalho, eu espero que isso inspire outras pessoas e que a comunidade acolha também esses novos projetos, talvez algo mais interessante dentro da sua própria área de interesse. Enfim, mas eu de fato preciso ressaltar a importância para nós que trabalhamos com o ensino, temos da participação da comunidade nesse trabalho. É muito mais grave do que vocês podem supor a minha situação e a situação de tantos outros professores que nós temos aí oferecendo o seu trabalho gratuitamente para todas as pessoas que querem e principalmente para aquelas pessoas que precisam aprender. Domingo agora foi dia do professor, o pessoal me saudou como se eu fosse um professor de fato, eu sou apenas de coração, mas eu agradeço demais a demonstração de carinho, mas eu precisava chamar vocês a essa reflexão. Não vou nem falar do compartilhe, vou colocar a tela aqui para não perder a viagem. Veja, tem aqui o Pix para quem quiser fazer uma doação pontual, todas as aulas, eu sou muito grato porque de fato ajuda no mercado no dia seguinte, mas o Apoia-se é aquela segurança que a gente passa a ter, está aqui também o link, está no link da descrição do vídeo, e aquelas ações básicas para que a gente cresça aqui no YouTube e dependa cada vez menos dessas colaborações. Com um canal de 7 mil inscritos, que foi coisa de agora, do começo desse mês, é claro que eu não vou ter uma renda, eu tenho aproximadamente 100 dólares, enfim, a cada 6, 7 meses. Semana passada, quinta-feira, eu lancei um vídeo sobre o Vim, e esse vídeo, menos de uma semana, está beirando aí as mil visualizações, e para vocês terem uma ideia do que é isso, mil visualizações no YouTube é coisa de um real em uma semana. Isso não é remuneração para o trabalho que a gente faz aqui, ou que se propõe a fazer e faz de coração, isso é o mais importante. Mas eu precisava dar esse recado, porque eu precisava mesmo lembrar ao pessoal a importância de trabalhar em comunidade, não sou eu fazendo, somos nós fazendo, está certo?